Aqui é o professor José, do canal Matemática Boa, tudo bem com você? Qual a altura do prédio? Na verdade, a questão é essa daqui, caiu na prefeitura de Capim, agente administrativo em nível médio. Então, o João baseia-se na estratégia usada por Tadde Mileto para estimar a altura do prédio onde mora. Para isso, ele mede com uma trena a altura de uma árvore e as sombras projetadas no chão pela árvore e pelo prédio em determinado instante, conforme a figura. Qual a medida da altura do prédio? Então, ele mediu aqui a sombra da árvore, mediu com a trena a altura da árvore, que deu 5,2 metros, e ele quer saber, na verdade, essa altura desse prédio. Bom, nós vamos usar aqui a semelhança de triângulos. Então, tem dois triângulos aqui. Nós temos aqui essa base maior do triângulo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a altura do triângulo menor, desse triângulozinho aqui. Qual é a altura desse triângulo aqui? A altura desse triângulo é 6. Vamos pegar a altura desse triângulo pequeno e dividir pela altura do triângulo grande. O triângulo grande vale 18. Isso tem que ser igual à divisão da base do triângulo pequeno pela base do triângulo grande, que no caso aqui é o H, que é a altura do prédio, como a altura aqui é a mesma que aqui. Se nós multiplicarmos cruzado isso daqui, vai ficar aqui 6H é igual a 18. Se você fizer 18 vezes 5,2, você vai ver que vai dar 93,6. Então, quer dizer que se eu quero achar a altura do prédio, basta eu pegar 93,6 e dividir por 6. Quando você fizer essa continha, espero que você faça aí no seu caderno, isso aí vai dar 15,6, certo? 15,6, tá? Portanto, aqui ficou a letra B, tá, gente? Não saia do vídeo agora, tá? Nós vamos deixar uma mensagem do reino de Deus aí, né? Queremos falar que nós estamos tendo um cursinho aí também de matemática, tá? Você pode entrar em contato comigo por esse telefone aqui, ó, para mais esclarecimentos, tá? E vamos lá para a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus está em Mateus, tá? Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 8. Está escrito assim, Obviamente que está de uma forma, a Bíblia tem várias traduções, né? Mas aqui eu creio que está bem claro, né? Peçam, peçam para quem? Para Deus, né? Por quê? Porque quem busca, aqui fala, peça e lhe será dado. Pede a Deus, lhe será dado. Busque em conta. Bate a porta, será aberta. Então, nós podemos até pegar isso para o concurso, né? Se você buscar, né? Realmente passar no concurso, se esforçar, você vai acabar passando no concurso. Porque aquilo que a gente busca, né? Aquilo que a gente dedica, né? A nossa vida, né? Em prol daquilo acontece, né? Quanto mais em relação a Deus. Se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos a presença de Deus, se nós buscarmos agradar a Deus, certamente nós vamos encontrar a Deus, né? Não existirá porta que permanecerá fechada diante de você. Se você tiver a atitude correta, né? De buscar, seja na área espiritual, seja na área de concursos, né? Basta você se esforçar, você buscar, né? Orar a Deus, pedir força, Ele vai te dar força e você vai alcançar, sim, o seu objetivo. Por que não? Ouve? É?